Faz tanto tempo Sou eu O que é que você quer? Você É tarde Por quê? Porque hoje sou eu que não quero mais você Conheço Bora, esqueça meu rosto, meu nome, esta casa E siga-se algum humor Não consigo compreender Bora, esqueça meus olhos, meu corpo, meu beijo e todo o meu mundo Está mentindo, posso ver Bora, esqueça que eu vivo, está tudo acabado e não se sorprenda Esqueça de mim que ao final pra esquecer você tem experiência Fui procurar emoções, por isso parti Em busca de sensações que nunca senti Ao descobrir que isso tudo era só fantasia, voltei Pois na verdade o que eu quero e preciso é somente você Adeus Adeus Ajude-me Não quero mais falar Pense em mim Adeus Por quê? Porque hoje sou eu que não quero mais você Conheço Bora, esqueça meu rosto, meu nome, esta casa E siga-me E siga-se algum humor Não consigo compreender Bora, esqueça meus olhos, meu corpo, meu beijo e todo o meu mundo Está mentindo, posso ver Bora, esqueça que eu vivo, está tudo acabado e não se sorprenda Esqueça de mim que ao final pra esquecer você tem experiência Por isso Bora, esqueça meu rosto, meu nome, esta casa E siga-se algum humor Não consigo compreender Bora, esqueça meus olhos, meu corpo, meu beijo e todo o meu mundo Por isso Bora, esqueça meu rosto, meu nome, esta casa E siga-se algum humor Está mentindo, posso ver Bora, esqueça meus olhos, meu corpo, meu beijo E todo o meu mundo E se fora Esqueça meu rosto, meu nome, esta casa E siga-se algum humor Não consigo compreender Bora, esqueça meus olhos, meu beijo e todo o meu mundo